Fala pessoal, beleza? Meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao meu canal. Nessa aula a gente vai finalizar a configuração do Quartz e resolver o erro que ficou na aula anterior. Antes de iniciar a aula, gostaria de deixar meu agradecimento ao nosso amigo Gilmar de Alagoas, que patrocinou esse conjunto de vídeo-aulas. Essa é a última que ele patrocinou. Então você que está assistindo essa aula, se gostou, assim como Gilmar quer se tornar um patrocinador, entre em contato comigo. E você também que está assistindo, não é inscrito, se inscreva, ative a notificação e deixe o comentário para eu saber se você está gostando desse conjunto de aulas, ok? Então mostrando para vocês, na aula passada a gente ficou com um erro quando eu iniciava o Quartz, ok? Então quando eu tentei iniciar ele, ele deu um erro. Fui dar uma olhada na documentação, o que é aquele erro? Na versão do tutorial só existia uma dependência do Quartz, que era essa Quartz 232. Recentemente algumas dependências foram separadas. Existe uma dependência chamado Quartz e existe uma dependência chamado QuartzJob, ok? Então existe algumas classes que estão nesse QuartzJob, ele deu um erro. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá no site do MVN Repository, pesquisar por Quartz, tá? Vai aparecer esse primeiro Quartz aqui ó, só que na verdade o que a gente quer é esse quarto aqui ó, o QuartzJob, então vocês vão clicar nele. Perceba ó, aqui é 2019, 2006, 2008 e esse aqui também é 2019. Então esse aqui que tá na quarta posição, faz parceria com esse da primeira posição, então clica no QuartzJob, tá? E aí ó, 232, clica, copia a dependência e salva no seu POM, ok? Falva no seu POM. Lembrando, o meu ele vai ser rápido, CTRL SHIFT F aqui, ele vai ser rápido porque eu já tenho baixado essa dependência de outros projetos. O de vocês ele vai tentar baixar, então pode ser que demore um pouco aí pra baixar. Tá, só pra gente melhorar o nosso exemplo, exemplo, eu vou colocar aqui ó, só pra gente colocar uma data, só pra gente ver que ele tá, vou colocar aqui ó, new date, só pra ver que ele tá trocando o relógio, tá ok? Então ele vai colocar produtoJob mais a data, ok? Então a gente vai saber qual é a data que a job rodou. Aí pessoal, vocês podem implementar aqui dentro qualquer rotina que vocês quiserem, rotina de banco, uma condição, uma repetição, você só tem que ter ciência que a rotina que você implementar aqui dentro, com que frequência ela vai usar. Então a minha rotina, ela vai rodar de 5 em 5 segundos. Se eu colocar uma operação muito pesada, vai começar a conflitar, ok? Então o peso da operação que você vai fazer aqui, tem a ver com o tempo que você vai, com a frequência que você quer que ela execute. Pra testar agora, é só dar um play no seu Tomcat, ok? Só dar um play, que o Quartz vai ser agora inicializado junto com o Tomcat. Então quando você rodar a sua aplicação, o Quartz já vai ser inicializado automaticamente, ok? Se você quiser que o Quartz não fique inicializando, você tem que ir lá no AppXML e tirar aquele listener. Aí ó, colocou ó, ele rodou ó, com 10 horas, 33 minutos e 35 segundos. Depois, 10 horas, 33 minutos e 40 segundos. E por aí, segue ó, ele tá rodando a cada 5 segundos. Ou seja, automaticamente ele tá chamando aquele método, sem eu precisar interferir. Então se eu quiser rodar uma tela, sem problema. Vem aqui, roda a tela, ele vai continuar rodando as jobs lá. Então ele continua ó, abri a tela aqui normal do produto, você vai ver que as jobs continuam funcionando. Aí ó, tá funcionando as jobs, então ele tá rodando tranquilamente. Então, só cuidado com jobs muito pesados, porque se você colocar uma frequência muito alta, você vai sentir um peso muito grande na sua aplicação, ok? Quando eu parar o Tomcat, a minha job também é interrompida, ou seja, ele para. Então agora eu tenho um serviço de agendamento vinculado ao Tomcat. Só o que eu preciso fazer agora é aprimorar essa implementação aqui e mudar a frequência de execução aqui, ok? Beleza pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas últimas aulas. Abraços para todos, até mais.